A cerâmica que eu vou pegar para limpar hoje, ó, é essa daqui. Essa de baixo está mais limpa, mas eu vou limpar essa daqui. Já tem aqui, eu acho que uns oito meses que eu estou com ela aqui. E eu vou fazer o teste nela para vocês verem como que realmente limpa. Como eu limpei aí a parede do meu banheiro? Dá uma olhada como que estava antes. Já tinha, eu pensei até em trocar o piso do banheiro, porque realmente, quando aluguei a casa, acabou com ele. Mas, olha só como limpou depois que usei este produto. Tudo limpinho. Aqui é onde estava aquela manchona, olha para vocês verem. Ó, tá vendo? Ficou ali atrás, mas só para vocês verem como que limpou, né? Vocês lembram como que estava aqui? Gente, eu amei, tá? O resultado. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, gente, ó. Aqui, olha para vocês verem a água sempre azulzinha. Não tem esse, essas pedrinhas aqui, ó, que a gente compra para pôr no vaso. Ao invés de você colocar uma dessa inteira, ó, eu corto só uns pedacinhos, assim, o tamanho de uma unha. E vou colocando, dá em média de quatro dias. E a água fica assim, ó. Ó. Um cheirinho suave. A água não fica tão azul para manchar o vaso, tá? E dura bastante, gente. Tá? Se você gostou dessa dica, já comente aí. O segredo não está no produto em si. E sim, na maneira que você vai usar. Então, veja todo esse passo a passo. Começar aplicando o produto. Gente, o que eu estou usando é isso aqui, ó. O sapólio. Estou usando esse aqui de limão, mas qualquer um vai servir. Porque o segredo não está só no produto. Mas na maneira que você vai utilizar. Com uma esponja, você vai passar o sapólio. Vai passar o sapólio em toda a cerâmica. Vou começar limpando só esse quadradinho para vocês verem a diferença. Aplique o sapólio na peça que você quer ou em todo o piso. Somente assim, gente. Aplique e espere secar. Sem água, sem nada. O produto tem que estar puro. Gente, ó. Sequinho, tá vendo? Tem que estar assim. Espera secar. Depois você vem com uma buchinha de bombril. Ou com uma esponja dessas de lavar louça. E você vai passar. Fazer esse processo aqui, ó. Vou utilizar aqui o bombril. Olha só como que vai removendo tudo, gente. Ó. Se necessário, você repete. Como aqui está muito sujo. Se fosse aí só na cerâmica da sua casa. Com certeza já iria ficar perfeito. Aqui, como é uma cerâmica que está nessa situação. Pode ser que eu precise passar duas vezes. Olha aí, gente. Olha isso aqui. Tá vendo? Ó. Tô aqui com o paninho seco. Olha só pra vocês verem. E olha. Ficou até brilhoso. Não sei se eu consigo mostrar aí pra vocês. Então, essa é a dica que eu dou aí pra vocês. Apenas com o sapólio. E um pedacinho de bombril. Você consegue tirar todo o encardido. Tanto do rejunte, como o da sua cerâmica. Gostou? Deixe o seu like aí pra nós. Curta esse vídeo. Compartilhe. E se inscreva aí no canal. Ative o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Porque aqui você tem dicas novas. E é assim que facilitará o seu dia a dia. Todos os dias. E é assim que se inscreva no canal. E é assim que se inscreva no canal.